Olá, meu nome é Natália e eu desejo a todos um Feliz Natal e um maravilhoso 2023. Que nesse Natal traga muita alegria, paz e amor para nossas vidas e para o nosso trabalho. Desejo a todos os meus colegas um Feliz Natal, um ano novo repleto de sucesso. Desejo a todos um Feliz Natal e um excelente 2023. Já que é para pagar mico, vamos fazer bem feito, né? Passando aqui para desejar a todos os amigos um ótimo Natal, boas festas, um ótimo virado de ano. E agradecer bastante a vocês que foi um ano de muito aprendizado para mim. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Valeu, gente! Família Online, Feliz Navidad, Feliz Ano Novo, que o próximo ano seja aventuroso para todos e entregamos muitos negócios. Um abraço a todos desde a distância. Olá, queria desejar um santo Natal a todos e uma ótima entrada em 2023. Que seja um ano cheio de sucesso, em especial aqui na N-Line. Feliz Natal e um ótimo ano! Olá, aqui é o Maxo do time de Power System. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Felicidades! Oi, meu nome é Leonardo Bonato, sou engenheiro eletricista aqui da N-Line e queria desejar um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal e um próspero 2023 para todo mundo. Olá a todos! Desejo-vos um bom Natal e umas boas entradas em 2023. Tudo de bom para todos! Feliz Natal a todos da família N-Line. 2023 seja um ano repleto de sucesso e felicidades e que a estrela do nome N-Line brilhe ainda mais. Feliz Natal! Feliz Natal a todos do time de N-Line e desejo o melhor a você e a família. É possível que não nos alcance a tocar no meeting de amanhã. Estou viajando ao norte de Chile, a San Pedro, com a minha família, a celebrar juntos desde que não nos reuníamos há muitos anos. Assim que o melhor desejo de sucesso para todos é que tenhamos um ano cheio de contratos, muitos! Olá a todos! Feliz Navidad e Feliz Año Nuevo! Não se esqueçam que agora somos tricampeões! Felicidades!